E aí, o Brasil não participa de guerras. Então, o nosso programa é civil e não tem esse interesse, mas vai mostrar isso para os outros países. Então, os outros países cerceiam tecnologia. O Brasil não consegue pegar, comprar um componente para colocar no foguete lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos simplesmente falam, não, você vai usar isso num foguete ou num míssil, não me interessa, eu não vou vender para vocês. Então, a gente, como programa espacial, tem que buscar essa autonomia, que é justamente fazer centros de lançamento, foguetes e satélites para lançar esses nossos, fazer os nossos trabalhos, monitorar o espaço que a gente precisa. A gente tem que promover o desenvolvimento de sistemas espaciais, isso é bastante trivial para uma agência espacial, e os meios, técnicas e infraestrutura de solo correspondente. Isso é basicamente dizer o seguinte, não adianta nada você ter um satélite de censureamento remoto se você não tem a infraestrutura de solo, as antenas de recepção ou os pesquisadores para fazer a pesquisa com os dados que vêm desse satélite. Todo mundo entende a necessidade de você ter, se você desenvolve satélite, você tem que desenvolver a infraestrutura de solo e quem vai usar esses dados para fazer a pesquisa espacial. E na política espacial, o objetivo específico 3 da EB é qualificar o setor produtivo para participar e adquirir tecnologias e competências competitivas com outros países do mundo. Ou seja, a gente quer, digamos, qualificar as nossas indústrias para fazer satélite comercial e vender isso para o resto do mundo. É audacioso? É, mas se o Brasil, se qualquer país que pense em um programa espacial, tem que ter esse objetivo. A gente já vai ver por que é extremamente importante essa parte das indústrias e dos processos. A complexidade tecnológica foi avaliada pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E a área que tem o maior índice de complexidade é a área de farmacêutico. Por quê? Alguém tem uma ideia de por que a área farmacêutica é a de maior complexidade por esse ranking? Não, isso é simplesmente porque o farmacêutico não pode errar. Se você compra um remédio para dor de cabeça, ele não pode atuar em outro lugar do seu corpo que não a dor de cabeça. E isso vão anos e anos de estudos, testes e pesquisas para garantir que aquele medicamento não vai alterar ou prejudicar você em algum outro sentido. Mas depois disso vem logo a barra da aeroespacial, da ciência e tecnologia aeroespacial. E também tem alguma coisa a ver com não poder errar. imagina você se você está num avião e uma turbina do avião para, tem uma pane. Tudo bem, é um avião, ele provavelmente vai conseguir planar um pouco. Mas imagina se você está num satélite, não, se você mandou um satélite e o satélite tem um problema lá na sua roda de reação, ele não consegue apontar para onde ele deveria. Alguém conhece alguma missão espacial que teve conserto? Alguém foi lá em órbita e arrumou? Só o Hubble. Tirando o Hubble, ninguém mais conseguiu, não tem para que fazer uma missão de reparo. E o Hubble teve duas missões de reparo. Uma que ele teve, ele foi construído com uma espécie de miopia, não conseguiu olhar para longe. Aí colocaram uma lente, corrigiram. Essa foi a primeira missão do Hubble. E agora há pouco tempo teve outra. Em 2008, alguém me corrija se eu estiver errado. Foi em 2007 ou 2008, teve uma segunda missão de reparo no Hubble, que eles trocaram as baterias e eu acho que uma câmera CCD dele também foi reparada. Então assim, a área aeroespacial, ela é de uma complexidade muito grande, porque você não pode errar. Você vai mandar um satélite para o espaço, ele vai estar num ambiente hostil, onde a diferença de temperatura chega de 180 graus durante o dia a menos 220 durante a noite. E ele tem 15 ciclos de noite e dia num dia só, em 24 horas. Você tem radiação ionizante bombardeando ele o tempo todo. Você tem que se proteger de todo jeito para que o satélite não estrague durante a vida útil. Os satélites têm uma vida útil. Normalmente, os satélites de censureamento remoto, que são esses de câmera observando a Terra, levam uma vida de 7, 8 anos. Os satélites de comunicação são os satélites que levam mais tempo de vida útil, porque eles têm que ser rentáveis. Uma empresa vai gastar uma grana muito grande, lançar ele, e ela tem que receber esse dinheiro de volta, esse investimento, ao longo do tempo. Então os satélites de comunicação têm uma vida útil de mais ou menos 15 anos. E o meteorológico, que é basicamente de censureamento remoto, só que ele fica numa órbita muito mais afastada, ele dura em torno de 7 a 8 anos também. Então, essa aqui dá uma ideia do que é ir para o espaço. O espaço é caro, é complicado, é difícil. Vale a pena? Vale. Mas você tem que ir do jeito certo. Principalmente se você está fazendo um programa espacial comercial e não em benefício da sociedade. Porque os satélites que o Brasil desenvolve, ou tem desenvolvido, sempre tem sido investido dinheiro do governo, porque é uma solução para vocês, uma solução para a gente, para a sociedade. Enquanto esses outros comerciais, não. Eles não obrigatoriamente têm um auxílio do governo e eles têm que dar lucro para os seus desenvolvedores. Aqui mostra a importância de você investir em espaço. Por que a indústria é importante no espaço? Se a gente for olhar em 2008, 175 bilhões de dólares foram recebidos ou foram movimentados por conta de serviços de satélite. Seja a GPS, o pessoal que programa o sensor de GPS aqui em solo para calibrar ele e ficar mandando mensagem para vocês, ou imagem de satélite, qualquer coisa que envolveu o espaço, que envolveu um satélite ou produto dele, está listado nessa barra grande e ali. E aqui embaixo você tem os gastos dos governos em programas espaciais. O do Brasil deve ser uma partezinha mínima. A gente vai ver já o investimento do Brasil na parte de satélite. Para baixo ou para frente? Para baixo ou para frente? Está joia. Vamos tentar passar? Aí, passou. Bom, os produtos espaciais têm um grande valor agregado. Isso aqui é um grão, para se ter uma ideia, uma saca de grão tem um valor agregado de 20 centavos por quilo. Não quer dizer que ele custe 20 centavos por quilo. Quer dizer que o produtor que colheu o grão recebeu de volta um pouquinho mais do que 20 centavos por cada quilo do dinheiro investido. Na parte de aviação, a gente tem que cada quilo do avião tem um valor agregado de 10 mil dólares. E na parte de satélite, cada quilo tem um valor agregado de 50 mil dólares. Se a gente for fazer a conta, é melhor investir em avião. Porque o avião dá mais lucro para a gente, dá um retorno maior por conta de sua massa. Só que o satélite, você consegue desenvolver em menos tempo e você consegue fazer mais. Então, os dois estão sempre juntos na área aeroespacial. São a grande tecnologia de ponta da parte de engenharia, que não de saúde, porque todo mundo viu que a parte de farmacêutico é mais complicada do que a nossa. Muitos países já descobriram que o programa espacial dá um lucro muito grande. E aqui a gente tem uma pequena lista de quais são os países e o que eles fazem. O Canadá tem satélite de infraestrutura de solo, Estados Unidos tem tudo. Brasil, satélite de infraestrutura de solo e está desenvolvendo foguete. Muito em breve a gente vai ter um foguete capaz de lançar objetos em órbita. A Argentina tem satélite de infraestrutura de solo. Também está desenvolvendo um foguete que se chama Tronador. A União Europeia tem satélite de solo, foguete e navegação. África do Sul tem solo. Israel tem foguete, satélite e infraestrutura de solo. A Rússia tem tudo também. Os chineses estão chegando em tudo. Os japoneses também em breve devem ter um voo tripulado. Coreia e Austrália. Esses são alguns. Mas a gente tem mais e cada vez mais países estão envolvendo e investindo na tecnologia espacial ou aeroespacial porque viu que é um nicho de mercado muito bom como a gente mostrou ali naquela barra do dinheiro, dos investimentos, do quanto o produto espacial gera, mobiliza no mundo. Aqui o investimento de alguns países em percentagem, em valor do PIB. Acho que tinha um antes. Acho que tinha um valor bruto. Não, volta. Mais um. Volta mais um. Aí. Aqui o orçamento. O Brasil investe mais ou menos 100 milhões de dólares. Holanda 140, Canadá. Até chegar nesse valor completamente absurdo dos Estados Unidos que ninguém consegue chegar lá. mas isso aqui também é nosso. Tem que subir um pouquinho e está subindo ao longo dos anos. A gente vai ver. Aqui em percentual do PIB. Estados Unidos, de novo. Muito além do segundo colocado, que é a Índia e da França. E o Brasil também. Muito lá embaixo. Isso a gente tem que mudar. e aos poucos a gente está melhorando. Aqui a gente tem o histórico dos nossos investimentos no Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE. E ele foi diminuindo até certo ponto. Chegou no mínimo. E agora está crescendo de novo com a reestruturação do Programa Espacial Brasileiro. que todos vocês devem estar vendo com o nosso ex-presidente, o professor Marco Antônio Raup, que agora é ministro de Ciência e Tecnologia. O nosso Programa Espacial está sendo levado a sério. E a gente vai aumentar esse investimento e de uma maneira que a gente vai mostrar para a sociedade por que vale a pena investir no Programa Espacial. E isso tudo a gente vai trazer como benefício para a sociedade e não como um dado puro. Alguns países, se a gente for pensar por que o Brasil precisa investir num Programa Espacial. Vamos pegar países que têm área maior do que 5 milhões de quilômetros, população maior do que 100 milhões de pessoas e PIB maior do que 1 trilhão de dólares, a gente vê que tem 4 no mundo. Desses 4, qual é o único que não tem ainda um Programa Espacial super consolidado? Somos nós. E a gente tem que mudar isso. Nós estamos investindo em capacitação de recursos humanos, em desenvolvimento de satélites e plataformas para a gente poder mudar e virar um país com uma superpotência na área aeroespacial. Da maior parte, da nossa parte aqui, principalmente a área espacial. Mas elas estão muito próximas. os produtos que são vendidos em prateleiras, produtos comerciais, eles têm alguns níveis de qualificação. Basicamente, são qualificação para uso comercial, qualificação para uso militar e qualificação para uso espacial. Os componentes para uso em aeronave normalmente são qualificados para uso militar. E o para espaço são alguns militares e outros para espaço mesmo. Então, com um pequeno desenvolvimento, além da área aero, a parte aérea, a gente entra na parte espacial já. Então, a gente já tem o ITA, já tem a UFABC, deixa eu me lembrar qual, o UNB, e tem um no sul. São cursos de engenharia aeroespacial que a gente pretende cada vez fomentar mais e dar mais apoio para que eles possam formar mais pessoas, mais engenheiros, técnicos e especialistas para trabalhar para o programa espacial brasileiro. Isso só no desenvolvimento de sistemas, porque a gente tem área de geografia, geologia, que usam os dados do satélite para fazer suas pesquisas. Isso também é considerado atividade espacial, não é de desenvolvimento, mas sim, é de usar o espaço. A gente tem a vocação, porque a gente tem que cuidar de nossas florestas, fronteiras, agriculturas, recursos hídricos e minerais, pecuária, petróleo, pesca, área costeira e de tudo que está aqui no meio. Então, o Brasil realmente precisa de um programa espacial, como diz um antigo diretor do INPE, do tamanho do Brasil. O que quer dizer o seguinte, a gente tem que buscar soluções, de novo, aquele lenga-lenga, buscar soluções que melhorem a qualidade de vida da sociedade brasileira. O programa espacial brasileiro, ele é baseado em volta da sociedade, que aqui está representado como a Terra. Nós temos que ter acesso a espaço para defesa, alguma coisa de lazer e transporte. A gente tem que ter comunicações para educação, mobilidade, segurança, e a gente precisa da meteorologia para muita, muita coisa. Uma delas é a segurança alimentar, defesa civil, mudanças climáticas, proteção, segurança alimentar de novo, e a vigilância e a ciência. A ciência é muito importante, porque muitos de vocês estão assistindo a essa palestra aqui porque está na parte de astronomia e espaço, que é ciência. Todo mundo tem um quê que busca para a ciência. Pode não saber, mas todo mundo gosta de assistir alguma coisa de ciência, de participar de algum debate científico. e isso o programa espacial traz, a gente vê pelo Hubble. A pressão da sociedade americana para que continuassem o programa do Hubble foi fundamental para que tivesse a missão de serviço, o Service Mission para reparar ele. Se não fosse a sociedade, provavelmente o programa do Hubble já teria sido descontinuado. Mas as pessoas que gostam de ciência, gostam de saber do novo, procuram aquela pergunta de onde viemos, para onde nós vamos, hoje em dia vai ser respondida na parte da ciência, da ciência aeroespacial. Basicamente ciência espacial com satélites e sondas voltadas lá para fora. Isso a gente precisa atender aos anseios da nossa sociedade, que nós ainda não fazemos. Porque a gente está procurando principalmente a parte de acesso ao espaço com nossos foguetes e a parte de meteorologia e mitigação de desastres ambientais, que é o que tem maior impacto de rapidação, vamos assim dizer, na nossa sociedade. Aqui um organograma da EB, rapidamente mostrar para vocês. A gente está subordinado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e tem um Conselho Superior que é formado por diversos ministérios, um representante da indústria e um representante da academia. Por que é importante mostrar esse Conselho Superior? Porque é aqui que a gente vai mostrar para os nossos governantes, para as pessoas que tomam a decisão da EB, que não é só o presidente, é o Conselho Superior como um todo, é um órgão deliberativo. O que esse Conselho disser o Brasil vai fazer é o que a EB tem que mover montanhas para fazer. Se aqui falar o Brasil vai fazer um satélite de comunicação, a EB vai ter que lutar para fazer esse satélite de comunicação. A EB não vai questionar, não pode. E aí, a academia e a indústria representam parte da sociedade que vão fazer com que os governantes, as pessoas que fazem parte do Conselho Superior, possam tomar sua decisão em favor da sociedade. na parte de infraestrutura de solo, isso aqui é o centro de lançamento de Alcântara. Aqui, todo mundo vai querer me perguntar, aqui foi onde ocorreu aquele acidente de 2003. Perdão. Essa aqui é a Casa Mata, essa Casa Mata foi totalmente reconstruída há pouco tempo. O projeto dela prevê que pode cair um Boeing nela, que ela ainda assim vai sobreviver, vai continuar intacta com o pessoal que está lá dentro trabalhando. Esse aqui é o local mais perigoso, por ser o local mais próximo do lançamento, é o local que as pessoas que estão ali envolvidas mais correm risco de acontecer algum acidente. Felizmente, a nossa Casa Mata nunca teve nenhum problema, mas na TMI teve aquele trágico acidente que depois da palestra muitos vão vir aqui me perguntar. O centro de controle do centro de lançamento de Alcântara fica aqui nesse prédio. Fica virado para cá e a 7 quilômetros por essa rua em linha reta que você vai ter aquela torre de lançamento, aquela torre imóvel de integração. Isso é importante porque a gente vai estar lançando daqui artefatos muito perigosos que com uma mudança na rajada de vento muito forte pode voltar. Nada garante que você lançar um foguete para frente que ele vai ficar sempre indo para lá. a dinâmica do voo de um foguete é muito complexa e uma pequena mudança na variação do vento ou um vetor um propulsor que fale pode causar um problema muito grande. Então todos esses foguetes eles têm um dispositivo de teledestruição e se tiver algum problema com ele antes de causar um acidente maior a gente destrói esse foguete e ele cancela a missão. o centro do lançamento de Alcântara ele tem uma pista muito grande para avião porque é por aqui que devem ser transportados os foguetes e os motores foguetes que devem chegar para ser o lançamento. Alcântara fica afastado cerca de 40, 50 quilômetros de São Luís mas por uma baía baía de São Marcos e aí apesar de Alcântara estar no continente e São Luís ser a ilha mas você em Alcântara fica ilhado você não tem uma infraestrutura básica como internet lá chora TV mal pega globo então tem muita coisa a melhorar em Alcântara e por isso você precisa da independência da pista você não pode depender que o seu satélite chegue em São Luís para ir para Alcântara não então você constrói tudo em Alcântara toda a infraestrutura necessária para o satélite você faz lá em Alcântara como é que está meu centro? como é que está meu centro? como é que está meu centro? ah não está tranquilo vou acelerar aqui para pegar as perguntas de vocês no final no centro de lançamento da barreira do inferno que é lá em Natal esse não esse centro de lançamento ele já é mais fácil de um acesso bem tranquilo muito 10 minutos da praia de Ponta Negra você está nele e só que tem um detalhe por ser tão perto de Ponta Negra você não pode mais lançar coisa muito grande então a gente meio que perdeu o centro de lançamento da barreira do inferno para lançamentos de foguete de grande porte mas a gente ganhou um aliado muito bom para testes industriais teve uma fabricante eu estive lá no CLBI em dezembro e o pessoal de lá estava falando que teve uma empresa de arma que falou olha eu preciso testar o radar do CLBI eu preciso lançar 10 mil projetos e pegar fazer a trajetografia dele então você apontou os radares do centro de lançamento limitou toda a área fez todo o procedimento de segurança e fez testes industriais basicamente testes industriais no centro de lançamento então a nossa infraestrutura de solo apesar de ser para lançar foguetes pode ser utilizada por muitas outras áreas da indústria brasileira aqui a gente tem algumas plataformas de lançamento e o centro de controle fica um pouquinho para o lado aqui ele está passando dois bom aqui a gente tem o centro de rastreio e controle de satélites que fica lá em Cuiabá numa sede do INPE lá em Cuiabá e é aqui que você vai receber o dado do satélite brasileiro SCD e Ciber e vai transmitir para a Cachoeira Paulista que transmite para os nossos pesquisadores para eles fazerem a pesquisa na área de interesse só dois lá em São José dos Campos quer dizer lá aqui pertinho a gente tem um laboratório de integração em testes que é um grande isso é um galpão do tamanho disso aqui é mentir mas metade disso aqui quase com um pé direito imenso que são feitos testes do satélite o satélite você vai voar do jeito que ele vai testar e testar do jeito que ele vai voar você não pode fazer um teste com o satélite com a pressão por exemplo um teste de pressão ou de falta de pressão de pressão mínima com 10 a menos 5 atm se o seu satélite voar 10 a menos 10 atm porque embora a gente considere vácuo vai ter um um quezinho de pressão lá ainda então você vai fazer o seu teste exatamente no ambiente que o seu satélite vai encontrar e esse laboratório de integração e testes o LIT ele tem o maquinário os equipamentos necessários para você fazer esse tipo de teste com precisão então você tem shakers para balançar o seu satélite para simular o momento do lançamento você tem câmeras anecóicas que você faz barulho mesmo para testar o suporte do seu satélite durante o lançamento você vai ter uma câmera de teste de radiação eletromagnética que você vai bombardear literalmente o seu satélite com todas as radiações que você espera encontrar lá no espaço para ver se ele aguenta quanto tempo ele aguenta e se ele não aguentar o que eu posso fazer para poder melhorar o tempo de vida desse satélite fazendo ele aguentar o que ele vai encontrar lá no espaço foi dois aqui a gente tem a nossa família de foguetes de sondagem que começou lá atrás com o Orion Improved Orion e aí veio o VS-30 o VS-30 Orion o VS-B-30 esse foguete aqui é muito importante para o Brasil porque ele é o primeiro que está sendo qualificado para ser lançado comercialmente o que isso quer dizer? quer dizer que os alemães vão poder chegar aqui no Brasil e falar Brasil, eu quero comprar 10 foguetes desses o Brasil vai ter uma indústria qualificada certificada e pronta vai desenvolver vai fabricar esses foguetes fala toma alemães o foguete está aqui me dá o dinheiro de vocês isso é muito importante porque mais na frente é um começo daquela história de fortalecer a nossa indústria a gente vai fortalecendo a gente vai desenvolvendo competência na indústria e a própria indústria pode fazer um desenvolvimento de um foguete melhor do que esse ou mais potente do que esse depois a gente tem o Sonda 4 que começou a estudar mudança de trajetória ele tem uma tubeira móvel ou formas de fazer um empuxo direcionado ou vetorial os engenheiros gostam de chamar empuxo vetorizado eu não sou engenheiro eu sou físico para mim direcional faz mais sentido didático então você vai direcionar o empuxo para o seu foguete ter um torque e poder fazer movimentos e manobras o VS40 e o último que foi desenvolvido o mais importante para a gente sem dúvida por enquanto é o VSB30 depois vai passar a ser o Sonda 4 e o VS40 mas o o Sonda 30 por enquanto é a menina dos olhos do programa espacial brasileiro no que diz respeito a foguetes acho que passou dois também em relação a foguetes nós estamos desenvolvendo o veículo lançador de satélites que é um foguete de quatro estágios e vai ser possível vai ser capaz de colocar um pequeno satélite da massa de 150 170 quilos a uma órbita baixa de 250 a 300 quilômetros da Terra que tipo de satélite é esse você fala poxa mas você vai desenvolver um foguete para mandar um negocinho tão pequenininho porque satélites por exemplo o Hubble é do tamanho de um caminhão e a gente vai falar de satélite pequeno só que esses satélites pequenos eles são muito importantes para o nosso sistema de coleta de dados todo mundo alguém aqui conhece o sistema brasileiro de coleta de dados ambientais basicamente são estações autônomas que a gente coloca em locais isolados e ele manda um dado para um satélite que é um transponder o satélite vai receber as informações temperatura 28 graus umidade 76% uma frase e vai enviar isso para os pesquisadores para os pesquisadores trabalharem na previsão e monitoramento do clima então esse conceito de satélite pequeno é importante e o Brasil vai desenvolver está desenvolvendo um veículo capaz de lançar esse tipo de satélite e se a gente tiver um satélite desse comercial a gente pode vender o lançamento e o satélite para esse país que deseja por outro lado a gente tem um veículo de grande porte que nós estamos desenvolvendo com a Ucrânia e chama Ciclone 4 esse foguete tem capacidade de lançar em uma órbita de transferência geoestacionária uma órbita geoestacionária todo mundo sabe o que é? não? bom para quem não sabe uma órbita geoestacionária é uma órbita que o satélite fica o tempo todo parado em relação a algum ponto da Terra satélites de comunicação e de meteorologia tem essa propriedade por que você precisa fazer isso? um satélite de comunicação você não pode ficar com suas antenas passeando o tempo todo são antenas grandes e vai custar dinheiro e você vai perder capacidade de transmissão ao ficar movendo então por isso você desenvolveu um satélite geoestacionário você lança ele bem no Equador da Terra a uma altura de mais ou menos 36.600 km da superfície 42.000 km do centro da Terra e ele vai acompanhar o movimento de rotação da Terra quando a Terra gira ele está girando junto de forma que ele possa olhar sempre para o mesmo local e estar vendo o satélite esse é um satélite chamado geoestacionário quando ele está um pouquinho fora do Equador ele faz um 8 aqui esse é o geossíncrono é alguma coisa parecida só que a sua antena vai ter que mexer um pouquinho aí de novo você vai ter perda da sua capacidade de transmissão só que em alguns casos é necessário então o pessoal faz isso sim a órbita de transferência é uma órbita que vai de uma órbita baixa de mais ou menos 300 km da Terra até essa de 36.000 então é uma elipse bastante excêntrica que ela vai bem próximo da Terra e bem longe da Terra esse foguete o Cicone 4 ele vai ter capacidade de competência para lançar um satélite de 1.600 kg incluindo aí o combustível necessário para fazer a transferência de órbita nessa órbita de transferência então vão ter 1.600 kg numa órbita de transferência quando chegar no ponto mais longe dessa órbita você vai gastar boa parte desse combustível e vai ficar com um satélite lá da ordem de 700 a 800 kg na órbita geoestacionária é alguma coisa interessante? é principalmente para a área de meteorologia para a comunicação nem tanto porque os satélites de comunicação como eu disse precisam ter uma capacidade muito grande então você precisa ter grandes trambolhos coisas do tamanho de caminhão mesmo Alcântara tem uma posição privilegiada para você fazer lançamentos equatoriais porque como a terra é vamos dizer esférica embora a gente saiba que não seja a velocidade de rotação dela é a mesma em todo lugar mas a velocidade tangencial vai ser diferente quando você está muito próxima do polo você só vai ter uma velocidade de rotação assim à medida que você vai se afastando a sua velocidade tangencial vai aumentando então qual é o ponto que a sua velocidade tangencial é máxima na terra no Equador então Alcântara está a 2 graus do Equador e é do ponto de vista econômico o melhor lugar para lançar satélites do mundo Curru está a 3,5 é muito próximo é um pouquinho pior mas é tão bom quanto Alcântara a única empresa que lançava satélites do Equador faliu que era Cielonte parece que eles estão refazendo remodulando aí a Cielonte mas por enquanto Alcântara é o melhor lugar para a gente lançar satélites equatoriais satélites de sensoriamento remoto não são equatoriais eles tem uma órbita polar então o melhor lugar para se lançar esses satélites é aqui em Codiaco Wanderberg nesses locais mais altos de latitude elevada poderia ter aqui para o sul também só que a gente não tem nenhum centro de lançamento de grande latitude no sul mas Alcântara para lançamento equatorial é o melhor lugar do mundo sem dúvidas a ACS é uma empresa brasileira e ucraniana basicamente de frete que vai fazer frete espacial os foguetes estão sendo desenvolvidos pela Ucrânia a parte de solo desenvolvida pelo Brasil e a gente vai fazer o lançamento comercial desses satélites que os outros países queiram lançar então se a Argentina está lá com um satélite de comunicação que eles desenvolveram só que o lançamento pelos americanos e pelos europeus está saindo muito caro eles falam ó Brasil a gente vai querer lançar Brasil e Ucrânia tem essa empresa de frete e eles fazem vai custar tanto a confiabilidade do foguete é tal o seu satélite tem que ter tais e tais dimensões tais e tais modos de vibração para poder suportar o lançamento estando tudo isso de acordo é só pagar e lançar é uma atividade bastante assim simples no sentido de que você vai vender mesmo a sua capacidade de lançamento mas não esqueça que lançar alguma coisa é uma atividade muito complexa aqui volta a gente tem o histórico dos satélites que o Brasil desenvolveu e lançou começou em 93 com o SCD-1 em 97 teve o SCD-2A ele foi destruído no lançamento o SCD-2 foi lançado em 98 esses dois aqui foram lançados por foguete Pegasus como é que esse lançamento acontece você coloca o satélite num foguetinho esse foguetinho vai debaixo da asa de um avião chega a uma determinada altura esse avião solta esse foguete e esse foguete vai para colocar o satélite em órbita lançamento de pequeno porte você ainda consegue fazer isso mas lançamento de grande porte como o CIBERS que é o satélite sino brasileiro de recursos terrestres é um satélite de censureamento remoto construído em parceria com a China você não vai conseguir é um satélite muito grande você precisa de uma energia muito maior do que para colocar um satélite pequeno em órbita só para se ter uma ideia para lançar um foguete em órbita um satélite em órbita se a gente tiver uma garrafa uma comparação simples vamos pensar que isso aqui é um foguete se isso aqui tudo for combustível o tamanho do objeto que vai entrar em órbita é alguma coisa menor do que essa tampinha então é muita energia que você dispende que você precisa ter disponível para poder lançar uma pequena porção de massa em órbita então quanto menor for o seu satélite com maior capacidade mais viável no ponto de vista econômico ele vai ser voltando aqui para o Cibers a gente lançou um Cibers 1, 2 e 2B em parceria com a China nós estamos desenvolvendo o Cibers 3 e o Cibers 4 e devem ser lançados o Cibers 3 teve um atraso por conta de um sistema quando o Cibers 2B falhou foram atrás de ver qual foi o motivo da falha do Cibers 2B e descobriram que um dos sistemas que estava sendo adaptado para ser usado no Cibers 3 foi o que deu problema no Cibers 2 então voltaram para o projeto desse sistema para ver como resolver isso para o Cibers 3 ou para o Cibers 4 para eles durarem mais tempo do que os outros foram concebidos e estamos fazendo também o Amazônia 1 que é de censureamento remoto um geoestacionário que vocês devem estar vendo aí porque a Embraer está sendo cotada para fazer a integração e os testes e vai ser financiado com BNDES ou alguma coisa assim o ministro deve vir aqui e falar alguma coisa desse satélite ele que estava tomando conta puxando as rédeas mesmo desse satélite geoestacionário para comunicações especialmente para a Copa do Mundo e os satélites científicos e satélites tecnológicos todos esses dois foram perdidos no VLS e esse aqui também o Sabiamar é um satélite em parceria com a Argentina para observação dos oceanos a gente está desenvolvendo está bem no começo os próximos lançamentos que o Brasil deve ter é o Cibes 3 e o Cibes 4 fiquem de olho aí que vocês vão ter boas notícias aqui aquele sistema de coleta de dados que eu falei a gente tem plataformas espalhadas ao longo de todo o território brasileiro que envia para um satélite que é o SCD e o satélite envia para as antenas que passa aqui está para o CPTEC mas para os centros de pesquisa e meteorologia de todo o mundo de todo o território do Brasil aqui a imagem do Cibes 2 sendo integrado no LIT o lançamento dele lá na China na base de Shenzhou e algumas imagens do Cibes que ele coleta ele pega em diferentes frequências espectrais então você percebe que embora uma plantação seja verde no infravermelho ela pode refletir mais ou menos então a gente consegue diferenciar estágios de plantação a plantação mais antiga com uma plantação mais nova só pela coloração que a gente dá na nossa imagem de satélite o pessoal de censureamento remoto o Carlos Epifânia é a próxima? ah, ele vai explicar isso aqui para vocês assim com um detalhe absurdo volta aqui é uma imagem já na visão mais geral do Cibes ele mostra a represa de Sobradinho o Cibes 3 e 4 vão ser também satélites de censuramento remoto só que eles vão contar com 50% do desenvolvimento nacional e 50% da China enquanto que os outros foram 70% da China e 30% do Brasil aqui a gente tem basicamente as partes que cada um vai estar responsável o Brasil está responsável pela estrutura parte elétrica telemetria uma câmera de resolução de 20 metros que está sendo terminada finalizada pela Opto uma empresa daqui de São Paulo uma câmera Wi-Fi de Wide Field do Imager 73 metros de resolução espacial o Epifane vai falar isso para vocês o que significa e a parte de Data Collecting é a continuação da missão do SCD todos os satélites que o Brasil lançou até hoje tem um transponder de coleta de dados que é para continuar o sistema que começou com o SCD a gente tem uma plataforma multimissão que está sendo desenvolvida também para fazer muitas coisas é uma espécie de chassi que você vai ter lá o sistema de telemetria de propulsão e você vai encaixar nela a carga útil e a carga útil é a responsável da missão a primeira missão que está prevista para a PMM é o Amazonia 1 depois a gente tem satélite de radar de abertura sintética um científico que chama Lattes e um outro que vai ser Amazonia 1 Lattes Mapsar eu esqueci o outro gente já já eu lembro mas são 4 que a gente vai usar e o Brasil tem contrato industrial de estrutura propulsão potência TTC e a CDH que está sendo desenvolvido pela Argentina e o controle térmico integração e assemble do I e engenharia de sistema está sendo realizada pelo INPE que vocês não estão lendo aqui agora vamos falar um pouquinho dos programas da EB já rapidamente para eu terminar e receber as perguntas de vocês que não devem ser poucas a gente tem um satélite tecnológico de pequeno porte basicamente está sendo desenvolvido um protótipo pelo ITA que se chama ITASAT em 2010 foram definidas as fases de definição da missão e requerimentos preliminares no ano passado 2011 2011 teve a finalização da PDR do projeto preliminar de desenho e vai ser lançado no comecinho de 2013 esse foi um satélite que falaram assim para o ITA falaram olha ITA a gente tem 5 milhões para vocês fazerem o satélite aí o ITA xiu mas é muito popular o que você pode dizer para a gente é quero ou não a gente não aceita a opção de preciso de mais dinheiro não você tem 5 milhões quer? então tá então vamos topar e aí todo o o projeto ele não tem interesse em que o satélite funcione por muito tempo quer dizer tem interesse seria ótimo se funcionasse mas o maior interesse do Brasil na construção e desenvolvimento desse satélite é o que? formar RH formar estudantes do ITA que sejam capazes de trabalhar em projetos de engenharia aeroespacial então eles tem que seguir essas normas europeias de European Committee on Space Standardization é basicamente um conjunto de normas e procedimentos que você tem que seguir para que outros engenheiros que venham a trabalhar no seu projeto possam entrar na metade do projeto ler o projeto inteiro e entender o que foi feito e o que deve ser feito mais na frente e tem cooperações com o laboratório daqui da USP e o Technical University de Berlim no programa deve ser o Unispaço a gente quer integrar o setor universitário ao Programa Nacional de Atividades Espaciais então a EB lança alguns anúncios de oportunidade que são basicamente editais e as pessoas os grupos de pesquisadores que tem interesse naquelas áreas de pesquisa que são propulsão sensibilidade remoto computação infraestrutura e tem mais algumas outras áreas que eu não cuido exatamente dele eles submetem propostas um conselho da EB lê aquilo analisa tudo e vai pagar para aquele projeto ser desenvolvido ser executado atualmente a gente tem 33 projetos apoiados em instituições e nove estados um orçamento de 3 milhões mas não é 3 milhões todo ano todos os projetos juntos tem um orçamento de 3 milhões o próximo edital deve sair aí com 700 a 800 mil eu imagino não é nada oficial esse número no programa de microgravidade aí foi foi a gente paga voos suborbitais e o voo do Marcos Pontes lá para a estação espacial foi pago com recursos desse programa de microgravidade mas voo orbital a gente opinião própria nada oficial não tenho certeza de que vamos continuar financiando voo orbital voo suborbital com certeza experimentos para voarem na carga útil de foguetes com certeza é batata que a gente precisa fazer principalmente porque a gente tem alguns experimentos digamos sensíveis importantes para o Brasil como o GPS para a área aeroespacial para o setor aeroespacial a gente tem experimentos educacionais da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos que voaram esse aqui é da Maracati que voou em dezembro de 2010 lá no centro de lançamento de Alcântara e teve experimento da área de vegetais crescimento de vegetais principalmente cana de açúcar que foi feito um estudo para melhorar o desempenho e a produção da cana de açúcar então você estuda ela em microgravidade para ver o que pode ser feito aqui na Terra para melhorar a produção dela então de novo todo o nosso programa espacial por mais que não pareça como lançar um foguete suborbital que nem entra em órbita nem nada a gente está buscando alguma solução para a sociedade brasileira e o AEB Escola que é um programa educacional que promove cursos, oficinas palestras, exposições e concursos trabalha na área de produção de material didático formação de professores participa em eventos de divulgação científica como esse e apoia a realização de concursos e olimpíadas na parte de produção de material didático a gente tem formação de professores uns livros que foram desenvolvidos em parceria com o MEC jogos e atividades infantis livretos de atividade de oficinas rápidas e alguns CDs interativos já terminando isso aqui é um esquema de programação de um curso de formação isso aqui foi realizado lá em Alcântara mas basicamente você tem uma visita inicial a sociedade de abertura uma visita e aí tem curso sobre veículos espaciais módulo de observação celeste meteorologia mudanças climáticas satélites e plataformas visita planetários parte de experimentos de astronomia então tem várias áreas que a gente atua para mostrar aos professores para capacitar eles a entrarem em sala de aula mostrando isso algumas dos eventos que a gente participa reunião da SBPC semana nacional de ciência e tecnologia e dia mundial da paz nossa visitação no estande da SBPC e da semana nacional isso não é tão importante e perspectiva futura isso aqui é legal para vocês deixa eu voltar a gente deve criar uma olimpíada de cansate alguém sabe o que é um cansate imagina um pequeno satélitezinho do tamanho de uma latinha de refrigerante que você coloca num foguete lança ele suborbital ele vai chegar lá em cima a coifa vai abrir o seu satélitezinho vai descer de paraquedas realizando alguma missão eu particularmente estou apoiando a missão de censureamento remoto e coleta de dados ambientais ou seja os grupos vão construir esse satélitezinho a gente vai dar um projeto básico com alguns componentes que a gente já sabe assim funciona o que você quiser mudar me diz porquê mas assim funciona e aí vocês vão fazer isso primeiramente local depois etapas regionais até fazer uma etapa nacional do concurso desse de cansate isso não é nenhuma novidade que a IB está criando mas é a primeira vez que a gente vai tentar fazer e implementar isso aqui no Brasil e na parte de perspectiva a gente deve criar curso de formação para professores e realizar atividades em outras cidades que não que tenham atividade espacial também o site de repositório de atividades também vai ser muito legal porque a gente pretende que universitários criem essas atividades para a gente por meio de parceria parecida com aquela do programa Unispaço do programa Unispaço procura desenvolver tecnologias esse programa vai procurar desenvolver materiais didáticos que professores e pesquisadores utilizem em suas salas de aula para falar bom vamos encerrar aqui a palestra agora eu fico aberto a pergunta muito obrigado pela presença de vocês aqui e estou aberto para qualquer pergunta que vocês tenham tem um microfone aqui quem quiser fazer alguma pergunta ela leva por favor tem alguma pergunta ninguém tem nenhuma pergunta ali tem uma querido bom dia eu estava lendo uma revista alguns meses atrás sobre os satélites que o Brasil ele aluga esses satélites que nem o satélite para tráfego aéreo o satélite também para comunicação sendo que ele tem que pagar uma grande quantia e esses satélites são alugados nos Estados Unidos são migrando de uma empresa chamada Star Star One é isso mesmo como que funciona o processo de segurança disso porque sendo um satélite que é alocado como que ele tem como que ele vai ter certeza se tiver algum problema vamos supor com algum país o pessoal dos Estados Unidos vamos supor numa guerra ou algum conflito não desliga essa comunicação isso está no contrato está no contrato está no contrato para você usar o dado desse satélite você vai falar olha eu vou usar por exemplo os militares alugam um satélite na banda X eles tem um contrato de confidencialidade é que naquela época que teve o furacão Katrina lá nos Estados Unidos eles se não me engano eles tiraram um quarto da capacidade do satélite para direcionar para lá para o Katrina daí deixou o Brasil bem na parte na parte de comunicação não foi tanto assim não a gente sofreu no Katrina com a parte de meteorologia porque nós o satélite de meteorológico ele fica lá na órbita geostacionária e mais ou menos em cada 15 minutos ele faz uma varredura completa do globo então nós recebíamos esse dado a cada 15 minutos meia hora quando teve o furacão lá eles começaram a fazer a varredura de 3 minutos para eles e a cada 1 hora faziam uma varredura completa e mandavam para a gente então a gente ficou bastante prejudicado na guerra das malvinas também ficamos sem cobertura de satélite toda vez que tem um evento digamos catastrófico ou sensível lá para os donos dos satélites se não tiver num contrato muito claro a gente vai perder essa informação essa disponibilidade do satélite obrigado obrigado você mais alguma pergunta olá, tudo bom você estava comentando dos programas de pós-graduação que a gente tem aqui no Brasil na parte aeroespacial e que recentemente o Instituto de Aeronáutica e Espaço e aí junto com a CAPES foi aprovado agora o programa de pós-graduação os pesquisadores do IAE normalmente eles são vinculados na pós-graduação do ITA então mesmo que agora tenha uma pesquisa específica no IAE você poderia entrar pelo ITA e fazer a pós-graduação com algum pesquisador do IAE em um projeto do IAE isso sempre foi tranquilo queria saber assim como é que a Agência Espacial Brasileira ela vê esse programa de pós-graduação se tem uma comunicação é fundamental fundamental e tem apoio da EB e tem recursos provavelmente não é da minha competência mas deve ter algum recurso da EB alocado aí para essas bolsas para esse fomento dessa formação é importantíssimo o Brasil investir não só na pós-graduação mas na graduação e como eu coordeno esse programa educacional eu acho que a gente tem que investir desde menininho participar tanto das missões espaciais como do desenvolvimento da capacidade produtiva do Brasil Obrigado Mais alguma pergunta gente? Tem duas ali Oi bom dia na verdade eu tenho duas perguntas a primeira é saber por que só agora a EB ela decidiu falar sobre o programa espacial mais profundamente e a segunda pergunta é por que os cientistas eles devem acreditar no programa espacial brasileiro Bom a primeira pergunta assim nós eu vim aqui para falar sobre o programa espacial porque eu fui convidado então assim em qualquer momento que você nos convidar a gente está com um stand ali que você for perguntar para o pessoal eles vão falar para você do programa espacial brasileiro a fundo todas as atividades o PNAE que é o Programa Nacional de Atividades Espaciais está disponível para fazer o download lá no site da EB então assim eu não sei como era antes mas desde que eu entrei na EB em 2007 a gente vem buscando fazer palestras e mostrar o programa espacial brasileiro como benefício para a sociedade e por que que um pesquisador brasileiro deve apoiar o programa espacial brasileiro ou acreditar no programa espacial brasileiro é porque basicamente assim se o brasileiro não apoiar nós não nos apoiarmos quem vai nos apoiar então assim é muito fácil falar eu vou lá para a NASA para pegar aquele avião lá e fazer os voos parabólicos não tudo bem você vai lá faz tudo só que os dados vão ficar todos para eles e a gente não vai adquirir competência nova nessa área então eu acredito que os pesquisadores brasileiros principalmente naquele programa Unispaço eles devem voltar o Unispaço ele não vai fazer pesquisa de ponta como assim dizer a gente vai desenvolver programas que o Brasil ainda não domina mas que não é uma atividade de ponta por exemplo lançar foguete lançar um foguete lançar um satélite no espaço ter um foguete para lançar um satélite no espaço não é uma novidade o pesquisador não vai ter tanta digamos tanto reconhecimento em termos de citação ele não vai ter como publicar aquele resultado mas ele vai ter no futuro primeiro a gente vai equipar equipar o laboratório dele ele fala eu preciso de um analisador de espectro eu preciso de um computador super potente e de um laser tal a gente fala me explica porque você precisa disso para desenvolver esse produto que a gente está pedindo que a gente dá para você numa boa você gasta ou dedica parte do seu tempo para fazer as pesquisas que a gente pede e a outra parte do seu tempo você pode usar esses equipamentos que nós demos para você para fazer a sua pesquisa de ponta que vai te dar o seu paper a sua publicação e garantir a sua força de produtividade do CNPq é isso que você queria saber gente mais alguma pergunta tem mais uma aqui perdão atualmente as escolas formadoras de profissionais no Brasil tem capacidade para criar profissionais a nível do que o programa espacial brasileiro pede sim eu diria que sim as universidades brasileiras são muito boas são muito competentes a gente só tem que adequar um pouquinho o nosso currículo para ficar um currículo mais nivelado porque a UNB ensina muito em propulsão a UFABC vai trabalhar muito com controle e engenharia de sistema a gente tem que dar uma nivelada nisso para que os cursos de graduação sejam mais ou menos equivalentes lógico que cada um vai ter sua especialidade mas a gente tem que dar uma nivelada e sim a gente tem competência os nossos profissionais são são aceitos em qualquer universidade do mundo em qualquer centro de pesquisa também você acredita que o Brasil tem potencial para um dia disputar igualdade com esses outros países acho que a gente pode passar eu realmente acredito nisso se eu não acreditasse nisso eu não estaria aqui falando isso para vocês mas sim eu acho que a gente tem competência para primeiro igualar aos outros programas espaciais depois com cooperação desenvolvimento paciência e dedicação a gente consegue chegar lá na frente mesmo gente muito obrigado pela presença eu espero ter mostrado para vocês o que vocês esperavam de mim eu vou estar junto com os meus colegas no estande da EB ali do lado qualquer pergunta ao longo da semana só procurar a gente que vai ser um prazer responder para vocês vocês que estão de parabéns muito obrigado a gente